Esse é o Acápsio e nós vamos falar da volta do imposto sindical. É, meu amigo, já tem sindicato cobrando dos associados pelo imposto sindical, né? E olha só o que aconteceu. Exatamente o que eu falei pra vocês que iria acontecer. Tem que ter oposição? Sim, o STF falou que o trabalhador que quisesse opor à nova contribuição tem que ter esse direito. Aí sabe o que o sindicato tá fazendo? É um sindicato de uma pequena cidade lá no interior de São Paulo. Então, ele tá cobrando, ele deu só 10 dias pra oposição e tá cobrando um pedágio de 150 reais pra quem quiser se opor. É, meu amigo, vai ser duro isso daí. Eu vou explicar pra vocês como é que funciona esse troço. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot. Eu ainda tô sem o meu sistema aqui, não tenho como dar o nome das pessoas, mas agradeço a todo mundo que sugeriu as notícias e agradeço também a você que tá assistindo o nosso vídeo. Obrigado aí a quem tá assistindo o vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? Aqui o Ramiro Rosário tá trazendo a informação de um sindicato do interior de São Paulo. Eu não sei se ele fala cidade aqui exatamente, mas meio que não interessa. Isso agora tá permitido, vários sindicatos vão fazer isso. Ele diz aqui que o sindicato exige 12% do salário do trabalhador no novo imposto sindical. Isso aqui provavelmente é um erro de digitação, deve ser 1,2% do salário do trabalhador. Ainda assim um valor muito alto, ainda assim o triplo do que era o imposto sindical antigamente, né? Aqui, ó. As primeiras vítimas do novo imposto sindical são do interior de São Paulo e terão que pagar aproximadamente 3 dias de seus salários pra financiar os tais acordos coletivos. É 3 vezes maior que o antigo imposto sindical. Então é isso. O imposto sindical era mais ou menos 0,4 a 0,5 do valor do seu salário. Então agora é 1,2% que ele tá falando aqui é o valor correto. Ainda assim um valor extremamente alto, né? E o detalhe é o seguinte. Como eu falei pra vocês, o STF entendeu que tinha que ter a possibilidade do trabalhador fazer oposição e não pagar. Só que é o que eu falei, né? Os sindicatos vão fazer todo o possível pra você não fazer oposição. Vão inventar as regras mais absurdas pra você fazer oposição. E no final das contas, quem fizer oposição tá arriscado ser ainda ignorado. O sindicato ignorar a carta de quem fizer oposição realmente e daí cobrar do mesmo jeito, no final das contas, o imposto sindical. A saída pros trabalhadores vai ser o quê? Vai ser entrar na justiça. Mas aí olha só a dor de cabeça. Você vai perder um tempão. Aqui, ó. São só 10 dias. Tem 10 dias pra você fazer oposição nesse sindicato lá em São Paulo. E eles tão cobrando 150 reais pra quem se opuser. Tá errado. Isso aqui, o STF não permite isso. Tem que ser gratuito. O direito de oposição tem que ser direto. Só que é lógico, né? É lógico que eles vão inventar essas coisas. Porque agora são eles que controlam. É lógico que eles iriam inventar esse tipo de coisa, né? E se o trabalhador pagar isso e entrar na justiça depois, consegue receber de volta. Não tenha dúvida. Mas aí, olha o trabalho. Você teve que ir lá, teve que fazer oposição, depois tem que entrar na justiça, e não sei o que lá, e não sei o que lá. Isso é o que eles tão armando pra você. Tão obrigando você a pagar mais esse imposto sindical por esse absurdo, né? E é isso que o STF quer. Por quê? Porque o STF, criando esse novo imposto pros sindicatos, obrigando as pessoas a financiar os sindicatos, eles acham que assim a esquerda vai ter vida de novo. Essa é toda a luta que tá acontecendo hoje na esquerda brasileira. A esquerda brasileira deixou de ser relevante. As pessoas, eles não conseguem mais conquistar corações e mentes dos brasileiros. As pessoas, eles podem obrigar o pessoal, podem ameaçar, prender gente lá do 8 de janeiro, e 17 anos de cadeia, e não sei o que lá, podem fazer a coisa toda. Mas conquistar corações e mentes das pessoas, eles não conseguem mais. E isso é prenúncio do fim pra qualquer ideologia política. No momento em que aquela ideologia não consegue mais conquistar corações e mentes das pessoas, eles podem tentar sobreviver, é lógico. Vão tentar aí forçar a barra, vão tentar se manter no poder a todo custo, e coisa e tal, mas a Revolução Francesa mostra que isso não costuma dar certo. No momento em que você não convence mais a população a acreditar que você é do bem, acabou pra você. Não tem mais chance isso, né? Enfim, o STF tá nessa luta. A esquerda reconhece que ela chama a gente pra protesto, o pessoal não vai, só vai se pagar. E aí como é que faz pra fazer protesto grande? Não tem grana que dê pro PT fazer protestos enormes aqui, né? Aí a solução que eles têm são os sindicatos. Precisa do sindicato? Por quê? Porque o sindicato é que faz esse meio termo, né? O sindicato rouba imposto sindical das pessoas, e aí usa isso pra pagar pão com mortadela, pra fazer grandes manifestações e coisa e tal. Essa é a ideia do STF, ajudar a esquerda a ter polvo de novo, pagando com o dinheiro do polvo, né? Porque tira do próprio polvo pra bancar os mortadela nos processos, né? Então, olha só o que ele tá dizendo aqui, ó. Terão que pagar 3 dias de seu salário, ou seja, 1,2%, e determinaram que o prazo de oposição é de 10 dias, é uma medida abusiva, como ele coloca aqui. Os trabalhadores podem se opor a qualquer momento, mas é o que eu falei pra vocês. Não só eles vão botar essas medidas abusivas, como vão colocar coisas tipo, ah, não, tem que ser uma carta escrita à própria mão, em quatro vias, e se você errou uma vírgula, não são quatro vias iguais, não vale a oposição. Eles vão inventar um monte de regra absurda, assim, e mesmo que você cumpra tudo e entregue a sua carta, eles vão dizer que não receberam a sua carta, que teve um erro no sistema e você não foi contemplado e vão cobrar a coisa de você de novo. A saída que você tem é entrar na justiça contra o sindicato pra receber esse dinheiro de volta, né? E ainda, inventar esse troço, uma taxa única de 150 reais pra poder fazer a oposição, porque eles entendem que se você tá fazendo a oposição, você tá usando o serviço do sindicato. Então tem que pagar 150 reais pra fazer a oposição. Não, isso é um absurdo, porra. O STF entendeu que é direito do trabalhador se opor. O sindicato tem que dar o seu jeito lá de receber essa carta sem nada. Mas aí que tá, eles vão dizer que não aceitam aquilo que eu falei pra vocês. Vai lá, leva a carta, filma você entregando a carta com o pessoal, aí não interessa se eles registraram, se eles não registraram, porque você vai usar isso depois pra entrar na justiça e exigir não apenas o dinheiro de volta do sindicato, como uma indenização do sindicato também. O sindicato tem que te indenizar. Você perdeu seu tempo lá, você perdeu o seu dia pra ir lá no sindicato fazer esse tipo de coisa, você tem que ter indenização disso daí. Tem que pegar de volta esse troço todo. Um absurdo completo. Todo mundo sabia que esse negócio absurdo do STF ia passar, ia ser usado como imposto sindical. É isso que tá acontecendo na prática. E o STF tá brincando de fazer política de novo, com mais essa medida absurda aqui, né? O pessoal lembra aqui da questão do número de sindicatos no mundo, né? O Brasil tem 90%, 91% dos sindicatos do mundo. Só que no Brasil. Por quê? Porque o Brasil foi o único país que não abandonou o fascismo italiano. Essa coisa de sindicato surgiu... Veja, sindicato tem no mundo todo. Mas essa coisa de sindicato que o trabalhador é obrigado a seguir, ele tem que apoiar o sindicato, isso surgiu na Itália fascista do Mussolini, foi copiado pelo fascista de estimação da esquerda aqui no Brasil, o gordinho suicida do Getúlio Vargas. E aí fica essa história, esse absurdo de ter um monte de sindicato. Por quê? Porque o pessoal... Dinheiro fácil, porra. Tu monta um sindicato de alguma coisa, o pessoal é obrigado a te pagar. Mesmo que você não faça porra nenhuma. E quando consegue alguma coisa, o pessoal fica nessa ilusão de que é o sindicato que conseguiu aumento. Porra nenhuma, meu amigo. A maior parte das coisas que o sindicato negocia com os patrões é pra ajudar o sindicato. Não é pra ajudar o trabalhador. É lógico. Onde você tirou da cabeça que alguém te representa... Ninguém te representa, meu amigo. Deputado não te representa. O deputado, quando vota, ele vota conforme o interesse dele, não o seu. E você acha que o pessoal do sindicato vota de acordo com o seu interesse? Mas nem fodendo. Eles votam de acordo com o interesse deles. E você quer ver a prova mais fácil disso daí? É que você pode ver que tem um monte de acordo de sindicato com empresa que é assim, plano dentário, creche, umas coisas que não... O trabalhador preferia receber dinheiro. Aumenta o meu salário. Nem que seja 0,0 alguma coisa. Melhor do que creche. Eu não vou usar creche pra nada. Tratamento dentário. Não vou usar isso pra nada. Aí o que acontece? O sindicato prefere negociar isso com a empresa em troca da empresa beneficiar o sindicato e deixar os trabalhadores se ferrando lá por trás porque ninguém quer a porra dos benefícios que eles inventam lá. O único benefício que o trabalhador quer mesmo é aumento de salário. O resto não interessa. Mas você pode ver a maior parte dos acordos de sindicato com empresa tem creche, auxílio, não sei o que é lá. Ah, esse penduricalho. Isso daí é indicação de que o sindicato está atuando no interesse deles, no sindicato, não no seu interesse. Enfim, é isso daí. Muito triste o que fez o STF. Vamos todos pagar por isso agora. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau. 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 Tchau.